Música Música Olha o lobby Vai ter um cara de rataria, só espera Cala a boca Cala a boca Ou deixa eu virar aqui e pegar o First Blood Vinicone Olha o ID do cara Vinicone Meu Deus Olha esse bazinga Vinicone Esse Vinicone sabe jogar Meu Deus do céu velho, eu limpei geral Caralho, você roubou tudo Isso sim E morri Obrigado teammate Vamos 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 Cuidado ai com a passarela Mano eu to atras da ceia aqui Eu to na fonte Quem se lembra da laca? Que? Puta que pariu Quem se lembra da laca? Eu Ah eu como aquele chocolate é muito bom Aquela laca gameplays e se lembra? Ah Rob, 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 Rob A gente tava focado aqui, se lembra? Se lembra da época da MW3? Meu, eu tomei turno 1 de faca Eu tomei turno 1 de faca, eu tava 9-0 Eu tomei Eu lembro da época da MW3 Meu Deus quanto negro Nossa, não morreu Como você é racista cara Não tem só negro nessa terra não Ai eu morri Eu to vivo Meu Deus, olha o fogo To vivão, to vivão Vinicone fica dando drop shot, já é lixo Ah, eu to me protegendo aqui não Ele é um cone que cai Puta que pariu Eu acho que vou ter que pegar a guitar Eu vou matar velho Mais um Deixa eu matar Valeu Mas ele agradece Principal eu tenho que pegar a imitar e dar uma ruxada bonita Agora faltar um pro seu Q, eu vou roubar suas kills ai, pode deixar Eu vou pegar a imitar Ai eu esqueci, eu não tenho a imitar Boa Bosta velho Vinicone te matou É Deixa eu testar Porra, como é que tu fazendo um gano fight pra esses caras mano Captura, 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 captura Pronto Passarela, passarela Ó o Denison no call out NÃO Peguei os specialist Ah não, não solta esse Q, pelo amor de Deus Rouba, rouba, rouba Ah, nunca vai fudeu Ah, eles vão roubar Fudeu Não, 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 tô de specialist Não fala pra eles roubarem O Abigui vai pegar Fala, fala o Abigui pegar Pegou, vai soltar O noob vai soltar Aí, primeiro Q da minha vida Acho que nem sabe soltar, pera Ele tá procurando o botão Eu lembro quando o Mave chegou na live e ele foi soltar sem trigger Ele não conseguia, mano É sério, era muito engraçado Ele... Caralho, como é que solta? Não vai E é tipo, tudo igual É que eu acho que é o D-pad da live... Da live não, da Xbox É meio zoado Ele não conseguia Vou ruxar aqui na A, mano Puta que pariu NÃO! O que tava ali, velho? Ah, na moral Ah, masile Nossa, mano Não fui eu, tio Não fui eu Puta, masile Fui eu, porra! Tem outro cara ali Ô, eu vou pegar um sem mais de specialist Tá olhando pro mesmo lado que você Depois que eu virei Ah, tá, 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 relaxa Uuuuuh Eu vou pegar um sem mais de specialist Acabou, cara Yo You suck Yo, você é o filho da puta Bazinga Tem que ser... Ou, defende bandeira, velho Ou deixa neutro, porra Falei Mas vai pra A, vai pra A, Z Eu tô perto... Tô perto do que, velho? Pelo amor de Deus Pera aí, velho 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 A, Z é campeão pra pegar quem? Espalha Pera aí Pera aí Ah, é você, né? É você, beleza Aí eu roubo que não Oi, 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 oi Oi Uou, 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 uou Tio Tio Por que eu tenho que ficar quieto? Pera aí, mano Tão bom conversar, vamos conversar aí Hopi Fatima Peguei, peguei quem, peguei quem Tá, segura Eu tô, eu tô streak aqui Vou tentar pegar double Será que consigo? Dá Consigo, né? Consegue Consegue Tá, só fica quieto, Robi Pelo amor de Deus Aqui me mata, aqui me mata, pelo amor de Deus Caralho Mas tá todo mundo falando Pera aí, Robi Me mata, me mata aqui, me mata aqui Me mata Ae Azê Aqui me mata, velho Ah, me mataram, pronto Tá saindo da C aí Tá saindo da C aí Nesse que são, Denos Ah, velho, vou ter que mutar esse cara aqui Só muta, velho Eu tô streak alto aqui, já Eu mento Cara, tem dano Peguei o da A Deixa, deixa eu te matar Deixa eu te matar Ah, matei um, pega os outros Ah, nossa, cara Atrás do cachorro quente Velho, eu tô aqui na frente da A E eu não sei o que fazer Eu acho que eu vou dar Não, não posso dar check Ah, Xaren, só fica camperando aí Tá, tá Tentar defender a C, pera Eu fiquei só aí, eu fiquei Pera Peguei quem? LOL É igualzinho como antigamente É igualzinho como antigamente Pode pegar um double double É igualzinho como antigamente Por que que você matou? Eu tô em streak, seu filha da puta Vai, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, caralho Eu quero estar na minha frente me olhando Tipo Bom dia, cara Tudo bem? Não, cara Eu quero pegar meu double É como antigamente mesmo Eu vou ruxar essa Nossa, o cara deu a espalha da frente Ah, ai, ai A pior é quando o Dennis travava meu Skype Aí eu ficava bolado Tá bom, Rob Que merda, velho Você nem jogando tá? Fica quieto Tô sim, tô jogando tipo Calma a boca, Rob Por favor Que merda, Rob Eu tô falando sério, velho Fica quieto Tô aqui banido do server, velho Não Não Quem te soltou, mano? Nossa Eu sou um triple key Ah, roubaram Filha da puta Mas nasceu tudo no mesmo lugar, velho Tô fudido Nossa, nasceu tudo na B, velho Deixa eu definir ela Não, só um nasceu na B E as peças Nossa, velho, eu tô em streak Mano, tem que neutralizar alguma bandeira Mozilla, tenta neutralizar, por favor Eu vou lá, relaxa Cara no meio Peguei Peraí, 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 na moral Vou pegar a bandeira, já que tem 3 aqui Nossa, velho Eu vou dar o call out aqui, relaxa Tá na B, tá seguindo na B, velho Tá só... Tá descendo pra A, tá descendo pra A Deixa eu matar da A Vai lá, vai lá Deixa eu matar, deixa eu matar Valeu Valeu Nois Dei fui eu Porra Z Eu, eu tô aqui na B, velho Eu não acredito que fez que ele vai morrer, velho Eu não acredito que fez que ele vai morrer, velho Eu não acredito que fez que ele vai morrer, velho Mano, eu morri também, velho Eu tava lá no meio do mapa Nem sou eu, cara Ah, mano Eu ia pegar assim O cara tem dó não, fi Oh, xiii Ah, nossa O AZ deu o dash Putão Não, acho que o AZ... Ele tá multado no Tess Ele caiu Mas ele tá multado no Tess, só se... Oh, 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 ainda dá pra pegar quem? Pera, pera, xiii Eu vou pegar coca Oh, oh Ainda dá pra pegar Puta que pariu, velho Eu vou pegar sem mais Sem mais de specialist Ah Tô tudo lá na A Pode ir na fé Obrigado Tão saindo do... do peru Ah Assim tá ótimo Foda-se double Aqui no meu sem mais Tudo na B Legal O XBOG que ligou sozinho Ai, fodeu Me ajuda aqui na B Porra Tá me ouvindo? Sim, sim Eu tô 81 aqui 81 kills 82 Eu vou ter que soltar o Ken, velho Meu Deus, o cara tá nascendo minhas costas Soltei Tenta pegar alguma bandeira enquanto eu solto o Ken, velho Os do B estão na B, os do B estão na B, relaxa Pega alguma bandeira Enquanto eu solto Um cara Muito bem Pera Tô meio de... Tô meio de... Será que eu solto dois keys o mapa vai ficar duas vezes bosta? É Eu acho que eu... É Ele fica mais... Fica com blur... Defender o dia É Meu Deus, a gente vai tomar triple cap, time Alô? Oi Eu vou pegar esse 100 mais de SP, se ele estiver estimulando Nossa, o som do Blaze tá sendo só do lado do meu headset Sério? Aham Não Voltei 9 kills eu pego sem mais Go, go, go Ele deu streak já ou tá streaking? Não! Ai, aleatório Proteja B seu Lube Ae Take it away Yeah, GG Não Caralho Acho que não rola sem mais não, hein, fera Mas valeu Ai, voltei Parece que me chama Oi Teu áudio tá mono, cara É Não Teu áudio... Teu áudio tá mono Ah Como é que eu... Eu tô saindo de um lado Você tá do headset ou é... Do seu microfone tá sentado aqui de um lado, sei lá Ah, mano, é porque... Caralho Eu troquei o fone aqui que eu acho que o meu antigo quebrou Vai ficar assim Desculpa Mas dá pra ver de mono, dá? Tá Eu peguei quem e meu Xbox ligou Mano, ainda bem que eu perdi o double